São 11 horas e 49 minutos e chegou aquela hora, atenção a rapaziada que tá em casa, o pessoal que tá aí, a macharada que tá aí sentado vendo o programa da comunidade, esse momento é pra vocês, olha só que coisa legal, tá no ar o nosso quadro Agora Tô Chique. Que no primeiro mês, no primeiro dia do mês das mulheres, Jean Carlos resolve falar dos homens das nossas vidas, né? Abordamos tanto do público feminino, né? Mas vamos dar um pouco da vez pros homens, né? Falar um pouco desse universo masculino. Hoje você resolveu aí, nesse primeiro de março, falar dessa vaidade, os cuidados que os homens têm e como é que o homem faz pra ficar mais charmoso pras mulheres? O homem tá cada vez mais moderno, né, Massa? Se tornando cada vez mais vaidoso, então ele tá muito detalhista com corte de cabelo, com a unha, com a roupa e hoje a gente vai trazer algumas dicas pra vocês, pra essa macharada que nos assiste, né? Temos um VT incrível e nós vamos discutir aqui um pouquinho, né, Massa? Eu vou dar algumas dicas também. O Bruno que foi fazer esse VT, né? O Bruno com seca, o Bruno é uma piada. Tinha que ser o Bruno, né? Porque o Bruno também é outra pessoa que é super vaidosa e tal, tem que fazer escova no cabelo antes de entrar no ar. E ele fez essa reportagem... Ele é muito detalhista, um detalhezinho que não tiver no lugar, ele ajeita aqui, ó. Ele reclama, né? Eu já vi várias vezes. É, mas ele faz isso mesmo. A gente vai trazer essa reportagem especial que o Bruno fez, que é sobre o ramo de barbearia. Que é o ramo que mais cresce. É, porque os homens hoje querem aquela tranquilidade, aquele conforto, que eles não sabiam o que tinham nos salões de beleza. E agora eles estão descobrindo isso com esse trabalho da barbearia. Pra que ficar se matando em casa pra fazer a bala se eu posso ir lá? Eles tiram o momento não só pra cuidar da beleza também, pra descontrair, levar os amigos. E hoje tem barbearia que você até pode tomar aquela... Tem bar, tem sinuca... Sim, ele fica à vontade. É o universo e o mundo dele, né? Só tem futebol na televisão, não tem outra coisa. Ou seja, é o universo masculino tomando conta. Antes, mas só eram as mulheres que iam pro salão, né? É. Sentavam uma do lado da outra, aí fichavam, fofocavam. Agora os homens estão lá. Agora os homens também já estão na mesma liagem. Falando de jogadores de futebol. Sim. 11h51, vambora ver a reportagem. Moda masculina. Corte de cabelo, barba estilizada. Um setor que cresce desde 2014. A procura por barbearias aumentou em 70%, mas não é só para se embelezar que os homens estão atrás não, viu? Eles querem se especializar. O Léo, por exemplo, trabalha há 17 anos formando cabeleireiros e educadores da moda. Ele vai aprender desde os primeiros passos a higienizar uma barba, higienizar um cabelo, cortar. Que tipo de corte, que tipo de modelo, né? Qual é o visazismo que ele busca, qual é o tipo de corte ideal para aquele tipo de rosto. Rick corta cabelo desde os 14 anos. Hoje, com 20, já se especializou e passa o conhecimento para os outros. Aqui ele ensina corte, higienização, alisamento, colorimetria, desenhos artísticos e até a técnica de como manusear uma tesoura. Passar o conhecimento nesse tempo de competição é um pouco complicado, porque são várias pessoas buscando ser barbeira, entendeu? Então é muito prazeroso também. A pessoa está passando o que ela aprendeu. Eu já cresci com aquilo, entendeu? No meu coração, no sangue. Essa barbearia na zona centro-sul da cidade é uma das referências do ramo. Esses dois irmãos, Carol e Clayton, procuram fazer o diferencial tanto no tratamento ao cliente quanto no corte e no modelo de barba. Interessante. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Alô? Alô, dona Nilza? Diretora do nosso programa? Ah, tá. Estou fazendo a matéria. Ok. Interessante é que quando você chega numa barbearia, você pode se distrair com diversas coisas. Uma delas, né? Enquanto você está esperando o tempinho para entrar ali, para cortar o seu cabelo, fazer sua barba, você pode estar jogando uma sinuquinha, você pode também estar tomando um refrigerantezinho, tomando uma cervejinha, esperando tomando uma água. A partir do momento que você for chamado para ser atendido, né? Com várias regalias, vamos dizer assim, regalias boas, viu? Você é muito bem tratado numa barbearia especializada. Você vem, né? E já começa a ser atendido. Atendido. Olha só. A gente está vendo aqui os dois irmãos, o Clayton e também o Carol. O Carol trabalha com barbearia e com corte de cabelo masculino desde os anos 90, desde 94. Carol, tudo bem, querido? As pessoas aqui, elas são bem atendidas. A gente está vendo ali que tem um passatempo, né? Caso já esteja ocupado. Um ambiente voltado totalmente para o público masculino aqui. A gente desenvolveu isso ao longo do tempo, né? E a gente vem trabalhando para se aperfeiçoar cada vez mais nesse tipo de ambiente para o homem que gosta de se cuidar. Agora, quem não tem muito tempo de ir até o local diretamente, você pode agendar, né, Carol? Como é que funciona isso? Sim, sim. A gente tem um aplicativo chamado Books, né? E a gente faz... Ele é como uma espécie de Uber, né? Ele é nível mundial. Então, ele funciona 24 horas. Pode agendar de madrugada. Então, é um negócio bem simples, né? Que a gente utiliza para ficar essa interação entre cliente e a barbearia. E o Clayton está aqui já. Eu estava vendo aqui que ele está atendendo o cliente dele aqui. E é um corte degradê. É isso? Como é que... São vários tipos de corte, é isso? Sim, sim. Tem vários tipos de corte, né? Tem do clássico ao moderno ao atualidade, né? Hoje em dia, o pessoal está usando muito esse degradê. Faixa de 70%, 75% está usando esse estilo, né? Só que tem várias variações, né? Então, só que esse corte é um corte bem executado, um corte que está na moda, vamos dizer assim, né? Mas isso é um corte muito antigo, né? Para ter uma noção aí, é um corte que o Hitler utilizava, né? Então, desde a década de 1940, aí, já tinha isso aí, né? Certo, muito obrigado. E olha só. A gente continua aqui vendo o mundo da barbearia, o mundo da moda masculina. Este universitário gasta mensalmente pelo menos 140 reais para ficar no capricho. Sempre bom cuidar da aparência e, para isso, precisamos de profissionais especializados na área, né? Eu acho que é importante o rapaz cuidar da aparência, né? Sempre bom. Quando a gente gosta de nós mesmos, né? Não fica só para a mulher, não? Não, não, não. O homem também tem que cuidar dele e tal. Nesta outra barbearia e um shopping na cidade, além de aceitar o público feminino, o masculino tem um lugar personalizado. Para este instrutor e barbeiro, o corte europeu está na moda. O homem está muito mais vaidoso agora. Essa nova tendência da barbearia, ela veio com tudo. Temos produtos novos, produtos para embelezar, tanto a área de cabelos, sobrancelha. O homem, hoje em dia, faz o completo. O que a mulher, antigamente, era só para a mulher, o homem agora está vindo com tudo. Sobrancelha, cabelo. Então, há uma gama de infinidades de produtos e técnicas novas também que estão vindo de fora. Para quem quiser ser um barbeiro profissional, o valor no investimento é de 2.500 reais ou então é só procurar os centros de beleza que oferecem cursos com taxas simbólicas. Lembrando que não tem nada a ver com opção sexual. Sim, deixando bem claro, né, Márcia? É, deixando bem claro que foi isso o tempo que a mulher queria aquele cara troglodita, né? Com aquele cheirinho de azedo. Bústico. Bústico, não. A mulher de hoje, a mulher do século XXI, aquela mulher que vai e trabalha, que vai para o salão para fazer aquelas luzes no cabelo, lavar o cabelo, escovar o cabelo, fazer a unha, fazer a maquiagem. Não vai se agarrar e se atracar num cabra que está todo mal cuidado. E é uma moda que cresce cada vez mais, né, Márcia? Hoje em dia, antigamente a gente não encontrava barbearia, né? E até encontrava, mas aquela coisa pequena, hoje tudo se modernizou. Aquele escorte de 5 reais lá do centro da cidade. Aquele quadradinho onde a pessoa fazia lá a barba. Hoje não, hoje tudo se modernizou. Está cada vez mais moderno. Os homens estão buscando isso não só para a vaidade, como para se sentir bem, entendeu? E aquilo que a gente estava discutindo agora há pouco, né, Márcia? É método sexual. Isso não tem nada a ver com opção, gente, sexual. Está deixando bem claro. Na verdade, isso se tornou um homem moderno. Aquele homem que se cuida, aquele homem que se preocupa com a sua vaidade, que se preocupa com a sua roupa, que se preocupa de estar cheiroso. Hoje a mulher quer isso, né? A mulher quer homem vaidoso. Então hoje eles estão todos, na verdade, estão se modernizando conforme vai se passando os anos. E as barbeareiras já estão aí para isso, para dar essa modernidade ao público masculino. E é impressionante como uma mulher que é uma mulher ali que está cuidando da aparência, que fica no salão, não vai ficar procurando um homem. Isso eu estou falando aqui para os homens que têm a opção heterossexual, né? Os homens que têm a opção homossexual, nem se diga que eles já são vaidosos por natureza, né? Já tem a vaidade ali arraigada. Então é imprecedível que os homens sejam bem cuidados, sim. Tem que ser bem cuidadoso, tem que estar com um bom corte de cabelo, tem que estar com a barba bem feita. O meu marido estava brincando que... Ele é vaidoso, Marcelo? Ele usa calvanhaque. E toda vez que ele tira a barba toda, eu fico de mal dele até crescer a barba de novo, entendeu? Inclusive nem beijo na boca. Fica com força de beber. Só volta a beijar na boca quando ele está de calvanhaque de novo. E eu acho muito charmoso o calvanhaque. E desde o primeiro momento que eu beijei o Robson, eu olhei para o Robson e falei, meu Deus, esse calvanhaque, gente. Será que esse... Eu não conhecia, não convivia. É que estou, né, Marcelo? Quando eu dei aquele beijo, calvanhaque cheiroso, sabe? Que legal. Então o homem precisa se cuidar, se quiser, ter uma mulher bem cuidada do lado. Agora se tu quiser, aquela mulher largada, jogada, que não está nem aí para nada, né? Cabelo sem a raiz, né? Para aí tu vai ter quem tu está procurando. E aproveitando, Márcio, que nós iniciamos aqui o mês da mulher, tá, gente? Então assim, ó. Na quinta-feira que vem nós vamos sortear, tá? Uma telespectadora. Então você aí que tem uma história incrível de vida, que tem uma história que realmente possa nos emocionar. Nós vamos divulgar nas redes sociais do programa Agora Tô Chique, tá? Nós vamos divulgar no Facebook, nós vamos divulgar para que vocês possam participar. Vocês vão deixar a sua história, tá, gente? Deixar o telefone e aí a nossa equipe vai se responsabilizar para escolher. Então você, mulher, né, que quer participar, essa é a hora. Vai se transformar, vai ganhar um look, né, Jean? Sim, vai ganhar um look. Vai ganhar uma super transformação lá no Espaço Amanda, que é parceiro do nosso Agora Tô Chique. Uma transformação dos pés à cabeça, tá? Dos pés à cabeça, que lá tem podóloga, lá tem maquiador, cabeleireiro, tudo. É completo, serviço é completo lá no Espaço Amanda. Um grande beijo para todos os profissionais do Espaço Amanda. Um grande beijo para todos. E um grande beijo para todo mundo lá da barbearia. Obrigada, Jean. Eu que agradeço. Chegamos ao final, mas quinta-feira nós vamos sair de novo com vocês. Quero agradecer essa audiência sempre e essa mulher maravilhosa sempre do meu lado. Arrumadinha, né? Não, arrumada. Se eu chegar lá em casa desarrumadinha, Robinho, deixa eu dormir em casa. Isso mesmo. Meio dia e ponto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa, daqui a pouco a gente tem a nossa ronda policial. A gente vai trazer as notícias de polícia. O motorista de 20 anos foi executado com nove tiros de pistola dentro de uma pousada na rua norte da capital. É daqui a pouquinho, não sai daí não. Não! É daqui a pouco. Mar рыbala bem nasceu. No, meio. No, não saíra. Tá! No! Sim! Não! Eu sou! Você que yo! O que é isso?